Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jack Bauer e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay de Clash of Clans. Então galera, hoje é um vídeo especial, tá? A primeira notícia que eu tenho a dar pra vocês é a seguinte, eu vou até minimizar aqui, cadê? Vamos lá. O nosso canal acaba de chegar, cadê? Deixa eu rolar aqui pra cima. O nosso canal hoje atingiu a marca aí de mil inscritos, eu estou muito, mas muito feliz por ter conseguido essa marca aí pessoal. Eu só tenho a agradecer cada vez mais a vocês, tá? Que assistem os meus vídeos aí, me dão várias dicas de vídeos novos, vocês que motivam eu criar mais conteúdo pro canal. Muito obrigado pessoal, eu espero que o canal cresça muito mais e eu consiga trazer muito mais conteúdo pra vocês. Valeu mesmo galera! Agora vamos aqui voltar para o foco do vídeo, que é o seguinte, recentemente aí, creio que a maioria está sabendo, tá? Pintou aí um torneio novo para os clãs brasileiros, tá? Uma parte aí dos clãs brasileiros, na realidade são 24 clãs aqui, enquanto vai rolando aqui, enquanto eu vou explicando pra vocês mais ou menos aí o que está acontecendo. Estamos aqui jogando uma guerra aqui, tá? A guerra já está por finalizar, estamos ganhando, tá? A galera não atacou tão bem dessa vez, mas mesmo assim ainda estamos bem à frente aí do nosso oponente. É um clã aí da Turquia, eu vou colocar aqui pra vocês aqui o meu primeiro ataque, parece que eu sofri aqui dois. Ah, já que eu sofri aqui dois ataques aqui, vamos ver o que os caras conseguiram, né? Vamos lá, deixa eu clicar aqui pra gente ver o que eles fizeram. Então, pessoal, o que que acontece? Esse torneio, qual é o nome do torneio? O torneio se chama King of Eight Wars, ou seja, traduzindo aí pro nosso português, é o que? É o rei das oito guerras. Que nada mais é o que, pessoal? Vamos fazer uma maratona aí, 24 clãs, que foram analisados. E primeiramente fizeram a pré-inscrição aí no site que eu vou deixar pra vocês aí, que eu estou fazendo parceria, que é o www.clashofclans.com.br Do meu amigo Alex aí, você teria que fazer a sua inscrição nesse site, e foram feitos mais de 50 inscrições, ou mais ainda, não sei. E todos esses clãs foram analisados, e os com o melhor retrospecto de guerra seriam classificados pra estar disputando esse torneio, tá, pessoal? O Comando Caveira foi um desses 24 clãs, e nós iremos participar, e eu vou trazer pra vocês aí, em primeira mão, todas as guerras, e todas as informações desse torneio aqui no meu canal, tá? Então, podem ter certeza que vocês não vão perder nada desse torneio, tá, pessoal? Como que ele funciona? Serão oito guerras, que esses 24 clãs irão disputar. É claro, não tem como fazer essa disputa, é, clãs, é, contra clãs que estão no torneio, tá? Mas como será? Primeiramente, a galera vai dar aquela busca, certo? Todas no mesmo horário, e nos mesmos dias, tá? Sempre, assim que acabar uma guerra, a outra já se inicia, tá? E o clã que tiver melhor retrospecto de estrelas, tá? E melhor retrospecto de destruição, tem uma planilha certinha aí, que o nosso amigo Almério Barros, é, desenvolveu juntamente aí com o Alex, é, o Rodrigo, e mais uma galera bacana, insana aí do Clash of Clans, que só tá ajudando essa comunidade a crescer a cada vez mais, tá? Que eles desenvolveram isso daí, e ficou uma maneira, é, muito justa, pra, pra saber qual é o melhor clã entre todo esse torneio, tá, pessoal? É, não sei aí, se vocês tiveram alguma, é, tiverem aí alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que eu também vou, é, vou fazer questão de responder a vocês, tá? O maluco aqui me atacou aqui, falando, tá aqui, pena da ver, ele não ia conseguir nada mesmo, deixa eu ver aqui o outro, deixa eu colocar aqui, vamos lá, cadê? Acho que, deixa eu ver se foi esse, não sei, tá, então, esse torneio, pessoal, esse daqui ele veio com dragões, então, é, esse torneio, é o primeiro torneio que nós vamos ter, assim, desse tipo aqui no Brasil, tá? É, é, muito bem organizado, e o vencedor, é, os clãs, é, são divididos em três séries, tá? Série A, B e C, ou seja, grupo A, B e C, tá? E os melhores classificados desses grupos, pessoal, é, vão ser premiados aí com Gift Cards aí, iTunes Cards, não sei se é isso, é, que depois vão ser, é, vão poder ser trocados aí por gemas. Então, é um campeonato que a galera, é, a gente não tá precisando dar nenhum tipo de, de, de inscrição, nem nada, e esse pessoal aí conseguiu trazer esse patrocínio aí, pra, é, pra esse campeonato. Então, é, uma coisa surpreendente que eles tão fazendo aí com Clash of Clans, fazendo a comunidade crescer cada vez mais, e isso daí, pessoal, é, só nos alegra, tá? Pra saber o tanto de, de pessoas que, que tem, é, que gostam desse jogo, e querem fazer ele crescer cada vez mais, tá? Aqui, tá rolando aqui um ataque do meu amigo Gabriel, então já vamos ver aqui, em primeira mão, o ataque dele, aqui na guerra, pegando uma vila bem fraquinha, com certeza ele vai conseguir os 100%, 100% aí pra nós, tá? Então, pessoal, esse, esse torneio, eu vou tentar trazer pra vocês aí, em primeira mão, todos os vídeos, a cada guerra que o Comando Caveira for participar, é, eu vou trazer esses vídeos aí pra vocês, pra vocês, tá? O torneio consiste em 45, tá? 45 players, o seu clã pode ter, é, 50 membros, mas só apenas 45 vão para a guerra, então aí vão ficar aí 5 como se fosse reservas, pra no caso de alguém, alguém não poder tá participando da guerra, ou algo desse tipo, é, ele simplesmente é excluído, tá? Tá? Sendo que o mesmo pode voltar para outras guerras depois, ele é excluído, e depois pode ser incluso novamente, tá? Mas, é, todos os clãs, é, todas as guerras devem ser iniciadas, tá? Com 45 players, tá? Ixi, parece que aí que o, que o Gabriel aí, não vai conseguir aí, trazer as 3 estrelas pra gente, mas beleza, tudo bem, Gabriel sempre atacando muito bem pra gente, ajudando o Comando Caveira a evoluir cada vez mais, então pessoal, a guerra consiste mais ou menos nisso, não tem muito, é, todas as guerras, e todas as guerras, não, todas, é, todas as regras, mas, é, como eu posso explicar pra vocês, é, todo, todo tipo de guerra, é, todo tipo de regras, Tá tudo bem, bem, é, especificado, tá? No tópico aí que o Almerio Barros criou, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, tá? Todo o conteúdo aí dessa, é, dessas regras, pra qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já poder tirar aí na descrição do vídeo, é, isso daí com certeza vai ajudar, é, o crescimento da comunidade, demais, pessoal, Aqui ele não vai conseguir, já vou tirar aqui pra vocês, é, tô atacando aqui mais alguém aqui em cima, beleza, Torneios desse tipo, pessoal, só tem a agregar a nossa comunidade brasileira de Clash of Clans, então temos aí que ajudar a organizar, é, tentar aí, é, tirar as dúvidas do pessoal que tem dúvidas, tá? É, é, ir pra cima, porque eu tenho certeza que, num futuro aí, teremos aí muito mais clãs participando, tá? Muita gente envolvida, isso daí só nos traz mais alegria e mais felicidade, com certeza, tá? Já fiz aí um ataque, os dois, meus dois ataques na guerra, vou mostrar aí pra vocês aí, é, que eu já estou me preparando para essa batalha, Que eu quero que o Comando Caveira seja o rei dessas oito guerras, com certeza, tá? Aqui primeiro eu comecei soltando os golems, fazendo aquele ataque, até aquele ataque com golems, magos e bruxas, tá, pessoal? Logo em seguida já soltei a Poção de Fúria aqui pra acelerar os meus quebra-muros, e que os golems já entrassem aqui, tá? Pra poder chegar facilmente até o centro de vila. A partir do momento aí que eu quebrei essa leva de muros aqui, já soltei outra leva de quebra-muros pra chegar até essa parte aqui, ó, E facilitar a entrada do meu P.E.K.K.A. com alguns magos, pra já destruir o centro de vila inimigo. Quando eu vi que o caminho estava livre, soltei os meus heróis aí, os dois nível 10, e já destruíram facilmente o centro de vila dele. E nesse meu ataque tem uma questão muito, muito importante, pessoal, e uma dica que eu vou deixar pra vocês, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu estou a 42% de destruição, o meu rei aqui já está pra morrer, acabou de morrer, a minha rainha ainda está completa aqui, tá? Eu ainda não utilizei o manto real dela, pessoal. Só agora que ela começou a ser, é, bombardeada, eu utilizei o manto real dela, e eu estou com 46% de destruição, 48%, e ela não vai conseguir, tá? Chegar aí aos 50%, ela está aqui nesse, nesse armazém de ouro aqui, eu vejo, é, é, e eu deixei o final aqui, é, pro final, pessoal. Eu não soltei todas as minhas tropas, eu deixei o quê? Sete arqueiras, pra vir aqui, ó, na pontinha, e pegar pra mim esses últimos 2% que faltavam, pra mim conseguir chegar à minha segunda estrela. Então isso é essencial, pessoal, vocês não soltarem suas tropas aqui igual loucos, tá? Deixa algumas pro final, pra que vocês possam vir aqui na manha, tá? E aí, chegar aí, esses 50%, e pegar a segunda estrela pro clã de vocês, que isso ajuda demais, tá, pessoal? Então foi um ataque aí, com goles, golems, desculpa, golems, bruxas, magos, peca, quebra-muro, tá? O rei e a rainha aí, bem evoluído, e consegui aí chegar às duas estrelas. Mas, como aí, o meu golem ainda está no nível 2, não aguentou tanta porrada assim, pode ser que eu conseguiria até chegar mais. Mas, o que deu pra fazer, foi isso mesmo, as duas estrelas, tá? Ah, mas a dica principal que fica pra vocês aí, é saber dosar as suas tropas, pra que no final, você aí, não fique faltando aí 2%, e você não consiga ganhar essa última estrela. E o meu outro ataque, pessoal, eu fiz aqui nesse quarto, consegui aí 78%, mais duas estrelas, eu vou mostrar pra vocês aí como que foi esse ataque, tá? Não tentei nenhum ataque aéreo, eu parei de fazer ataques aéreos, depois eu vou tentar trazer pra vocês alguns ataques aéreos. A mesma coisa, só que agora eu vi com apenas um golem, tá? E os magos aqui atrás, atrás do golem, pra poder já ir limpando o caminho, e facilitar a entrada desse P.E.K.K.A. aqui, até a chegada dele ao centro. Quebra, sempre fúria, e quebra muros pra acelerar a quebra desses muros aqui, pra chegar perto do centro, certo? Soltei as bruxas aqui, pra já ir dando conta aqui dessas construções ao redor, e o castelo, pra que chegasse até o centro e destruísse logo pra mim esse centro de vila. A partir do momento que eu destruí o centro de vila, pessoal, eu sei que eu poderia conseguir chegar a uma porcentagem maior. Eu levei aqui 10 corredores, pra que começassem aí a fazer a limpeza na vila inimiga. Só que como eu não planejei muito bem esse ataque, eu soltei aqui os corredores nessa parte direita, eles meio que deram uma dispersada, e eu acabei soltando a minha poção de cura de um modo incorreto aí, e não deu pra mim chegar ao 100%. Mas pra que vocês possam ver, pessoal, que um ataque combinado, ó, ficaram faltando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 defesas, que se eu tivesse uma estratégia um pouco melhor, eu conseguiria com certeza um 100% nessa vila aí, utilizando esse combinado, tá? Com golems, bruxas, corredores, quebra-muros, tá, pessoal? Com certeza eu conseguiria aí um 100%. Então, é um ataque que você tem que pensar um pouquinho mais, mas é muito gratificante na hora que você consegue efetuar ele de uma maneira correta, tá? Vou acelerar aqui, que não tem muito mais o que mostrar. As bruxas vão ficar brigando aqui com essas defesas aqui, mas já vão morrer. E aí eu consegui trazer mais duas estrelas aí pro clã, ajudando o Comando Caveira a com certeza ganhar mais uma guerra, pessoal. Com certeza iremos ganhar essa guerra aí. Então, galera, era mais isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like pra ajudar o crescimento do canal. Se querem receber mais vídeos como esse, se inscreva. Então, era isso. Valeu, falou, um abraço!